Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje estaremos comentando mais uma vez aqui sobre a Master League. Finalmente tivemos algumas informações oficiais que quero comentar aqui com vocês, mas antes gostaria de recomendar a loja Vier 4 Games, tá pessoal? Uma loja onde você pode adquirir vários jogos, inclusive o PES 21, onde muitas pessoas pedem aqui no canal, tá? Recomendo essa loja. Inclusive também já está tendo a pré-venda do EA Sports FC 25 nas plataformas de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S, tá? E se você utilizar o cupom FANTASMA5, tudo minúsculo, você estará adquirindo mais um descontinho na sua compra, tá? Recomendo e muito essa loja. Link aqui embaixo na descrição. Enfim pessoal, recentemente tivemos aí um evento lá na Turquia do pré-lançamento do eFootball 25 e foram convidadas muitas pessoas, dentre elas um grande youtuber da região que inclusive fez uma pergunta para um dos produtores do eFootball, que é o Makaroto Igarashi. E segundo o produtor, eles disseram que a Master League está finalizada desde o final do ano passado, ou seja, desde o final do ano de 2023, mas que eles não estavam tão satisfeitos assim com o produto final e resolveram adiar o lançamento, tá? Então essa é a primeira informação oficial que tivemos saindo de um produtor da Konami. Cara, eles poderiam fazer isso por meios oficiais, pelas redes sociais, mas não. Um youtuber teve que ir lá perguntar para o produtor, correto? Enfim, vamos falar sobre algumas coisas de que eu acho e de outras coisas que provavelmente eles estão enfrentando, né? Alguns desafios, na verdade, que eles estão enfrentando. Enfim, não estou dizendo que o Makaroto Igarashi está mentindo, possa ser que seja de fato verdade. Mas, por outro lado, eles podem estar tendo problemas de como vão introduzir o modo para o estilo atual do eFootball. Todos nós sabemos, eu sei que é difícil de digerir, e isso inclusive é uma autocrítica, mas o eFootball hoje não é um jogo completo, é um serviço contínuo. Ou seja, você não vai ver o eFootball com aquela alta gama de modos, assim como tinha até então com o PES 21, ou até mesmo os PES do passado, PES 13, PES 12, que eu diga, né? Enfim, o jogo hoje vai ser canalizado dentro do Dream Team com venda de cartas. Em resumo, é isso, cara. Então, você não vai ter lançamento de Rumo ao Estrelato, de Master League para amanhã. Podem esquecer isso, ok? E a Master League também pode fazer com que muitas pessoas deixem de jogar o modo Dream Team e, consequentemente, deixar de comprar cartas. Isso, de fato, seria um grande problema. Porque tem muitas pessoas que, inclusive, já viram alguns comentários dizendo que só jogam o eFootball pela gameplay. Pedem a todo momento a Master League e, com certeza, se lançassem uma Master League amanhã, muitas pessoas deixarem de jogar online para jogar a Master League. E, consequentemente, como eu acabei de dizer, deixariam de investir no modo, né? De, enfim, comprar cartinhas e etc. E, por outro lado, eles ainda podem estar pensando de como vão monetizar o modo dentro da Master League. Quem sabe, talvez, eles estejam cogitando a ideia de vender alguns cosméticos dentro do modo. É apenas uma teoria minha, uma ideia minha. Mas, como que seria a venda da Master League? Seria você, por exemplo, pagar uma quantia e ter a Master League fixa ali no seu jogo? Ou, a cada ano, eles iriam vender uma atualização, por exemplo? É uma questão que, sinceramente, não tem uma resposta certa ainda. E, com certeza, eles também não devam ter algo concreto ainda. Bom, inicialmente, o modo estava previsto para ser lançado no final do ano de 2023. E quem disse isso foi a própria Konami, tá? Aparentemente, eles estão um pouco perdidos de como farão esse lançamento para o game. A Master League tem tudo para ser uma continuação até então do que tínhamos com o PES-21. Acredito que seja um modo minimamente decente. Mas, não sei dizer o quão bom vai ser. Não sei dizer se isso vai atrapalhar a Konami de certa forma. São muitas perguntas que a Konami tem que achar uma resposta. Tem que achar uma solução. Mas, o fato é que a comunidade, de modo geral em especial, a velha guarda, está sedenta pela chegada da Master League. E que, com certeza, cara, daria um up muito grande para o eFootball atualmente. Mas, comente aqui embaixo o que vocês acham do porquê que a Konami ainda não lançou a Master League. No mais, é isso. Agradeço a todos e vejo vocês em uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho